Se inscreva no canal Valdelício Garcia! Vai na Bé! Um abraço! Vão de sucesso aí, banda Megação! Pra lançar gostoso mais vezes assim, ó! Só! Sucesso pra você! Yeah! Megação, melhor! E só lembra-se azoninho Que você perdeu e saiu Se eu só vou Se voltar em hoje E vai, então vai Você acha que é tarde em volta Se esvazia essa sua nova Que se vai, você não vai Achar alguém zero, nem medo Tô cem por cento de álcool no pé Bebado com a caríba Não sente me suger Ah, você vai, mulher, fazer Lourar e no final você Vai, vem, que é isso mesmo Defeito por defeito Lourar e no final você Vai, vem, que é isso mesmo Defeito por defeito Liga com o que você conhece Nos beijão cabelo E olha o coração arrependido Lembra de uma doida e frustrada Foi pro plural de defeito na rua Mas o dobro de defeito tem cara Vai, vem, que é isso mesmo Defeito por defeito Liga com o que você conhece Nos beijão cabelo E olha o coração arrependido Lembra de uma doida e no final você Vai, vem, que é isso mesmo Defeito por defeito Liga com o que você conhece Nos beijão cabelo E olha o coração arrependido Lembra de uma doida e frustrada Foi pro plural de defeito na rua Mas o dobro de defeito tem cara Seu vídeo é coisa de louco Vai, seropolgulhado é um pouco Não quero ser feito de fogo, de fogo Paticado por outro amor Oração carne já de medo Aprendeu as cinco regras do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Subem pelas esta feira Sem a satisfação Em caso de ciúme não assume Na tela da mesa de jantar Esquece o amor é ceder Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais se ver Faço falar de me esvazer Planejei teu tudo errado Sou apaixonado por você Faço falar de me esvazer Sabe aquelas cinco regras Deu a me desce e acabei de esquecer Banda B Seu beijo é coisa de louco Faço doce nada é pouco Não quero ser feito de fogo, de fogo Faço falar de me esvazer Coração carne já de medo Aprendeu as cinco regras do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Subem pelas esta feira Sem a satisfação Em caso de ciúme não assume Na tela da mesa de jantar Esquece o amor é ceder Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faço falar de me esvazer Planejei teu tudo errado Sou apaixonado por você Faço falar de me esvazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faço falar de me esvazer Planejei teu tudo errado Sou apaixonado por você Faço falar de me esvazer Sabe aquelas cinco regras Deu a me desce e acabei de esquecer 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 Quando os pais dormem Eu sinto em sua casa Já que eu não consegui Vou sair pra beber Meus amigos já estão na babada Vou partir, vou descer Vim pra já no rolê Você não deu valor Nunca se voltou A partir de hoje nosso amor já acabou Já foi deu pra mim Eu vou me der louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A vez que eu sou a gente Eu vou vestir Agora eu tô solteiro E vou gritar pra tudo Vem cá para essa noite 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 Tudo faz um dia se deixa casar Já que eu não posso ir ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na babada Vou partir, vou descer e abraçar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Na vez que eu sou a vida, eu vou conseguir Agora eu tô solteiro e vou gritar pra tudo Vem que apareça o amor 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 Vem cá para essa noite 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 A bebida tá fazendo Não vai ter nada louca Tá descendo no verão Com o dentinho na boca gostando E eu vou ver E eu vou ver Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Outra coisa briga a ser Vai ser tchucutuco nela Tchucutuco nela Vem jogando a raba, vou fazer tremendo E vai ser tchucutuco nela Tchucutuco nela Vem jogando a raba, vou fazer tremendo Um leitinho, um leitinho Leitinho e acelera Leitinho, um leitinho Vou fazer tremendo E vai ser tchucutuco nela Tchucutuco nela Vem jogando a raba, vou fazer tremendo E vai ser tchucutuco nela Tchucutuco nela Vem jogando a raba, vou fazer tremendo E vai ser tchucutuco nela Vem jogando a raba, vou fazer tremendo E vai ser tchucutuco nela Tchucutuco nela Tchucutuco nela Vem jogando a raba, vou fazer tremendo E vai ser tchucutuco nela Vem jogando a raba, vou fazer tremendo E vai ser tchucutuco nela Tchucutuco nela Vem jogando a raba, vou fazer tremendo Chuchu Donela Será? Sucesso novo Pega só Eu sou um ser estranho Formado por pedaços De amor se fracassar E quando eu acho a peça que faltava Aí me desfaz Só pra não encaixar A minha vida amorosa Periciou a bateria Eu tô zero por cento E não tem beijo bom E recarregue o meu sentimento Coração que só levou por rei Tinha vida toda Não alisa Eu te amo que sai de qualquer boca E a pior saudade que eu vive na vida Tinha copo e muita lágrima envolvida Coração que só levou por rei Tinha vida toda Não alisa Eu te amo que sai de qualquer boca E a pior saudade que eu vive na vida Tinha copo e muita lágrima envolvida Tinha vida toda Tinha vida toda A minha vida amorosa Periciou a bateria Eu tô zero por cento E não tem beijo bom Que recarregue o meu sentimento Coração que só levou por rei Tinha vida toda Não alisa Eu te amo que sai de qualquer boca E a pior saudade que eu vive na vida Tinha copo e muita lágrima envolvida Coração que só levou por rei Coração que só levou por rei Tinha vida toda Não alisa Eu te amo que sai de qualquer boca E a pior saudade que eu vive na vida Tinha copo e muita lágrima envolvida E você tá beijando Eu te amo que sai de qualquer boca E você tá beijando Só pra me atingir Atingir Quando eu quero sair eu saio Quando eu quero beber eu bebo Quando eu quero o seu beijo Quando eu quero o seu beijo Eu saio Perder você foi meu maior azar Te esqueceu da já parei de tentar Se um dia por acaso sente minha falta É só seguir essa trilha de lágrima Não tem um bar nessa cidade Que eu não falei de você Não tem um bar nessa cidade Que eu não falei de você Não tem um bar nessa cidade Carso que não sabe um pedaço E na nossa história E só pra te avisar A febaiada tá torcendo pra gente voltar Quando eu quero sair eu saio Quando eu quero beber eu bebo Quando eu quero o seu beijo Eu saio Perder você foi meu maior azar Te esqueceu da já parei de tentar Se um dia por acaso sente minha falta É só seguir essa trilha de lágrima Não tem um bar nessa cidade Que eu não falei de você Não tem um bar nessa cidade Carso que não sabe um pedaço E na nossa história E só pra te avisar A febaiada tá torcendo pra gente voltar Não tem um bar nessa cidade Que eu não falei de você Não tem um bar Só que não sabe um pedaço E na nossa história E só pra te avisar A febaiada tá torcendo pra gente voltar A febaiada tá torcendo pra gente voltar Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem se fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Mas hoje sozinho é seu nome que eu chamo Bebe eu te amo Zul 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 Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo Só sei que eu te amo demais Mas hoje sozinho é seu nome que eu chamo Bebe eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras falem menos que um olhar O coração é quem vai te escutar Na cabeça você é que eu vou te beijar Como sábio da arte de amor Como sábio da arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Mas hoje sozinho é seu nome que eu chamo Bebe eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Mas hoje sozinho é seu nome que eu chamo Bebe eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo Subi Valeu galera, brigadão Boa navegação fica por aqui